O que é moreno? Moreno é branca. Eu não sou eu. É, é. Não, não. É música dominicana. É sex rights. Moreno é moreno. Eu fui falar pra uma mulher que era morena. A mulher ficou chupada. Eu falei, não, não é issouriя não é rude? Eu falei, não, não é só mulher não. Eu fui falando em face. Eu falei, não, eu sou mulher não é clara. Ela falou, não, não é só mulher não. Eu falei, não, não, não é só mulher não. É verdade.